Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos, Pai, fez aqui a Tua Palavra, fez aqui o Teu falar, palavras proferidas por Ti mesmo, palavras eternas, palavras de vida. Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite. Verifica-nos, consola-nos e leva-nos ao Teu descanso. Descanso no Senhor, em nome de Jesus. Amo, tenho como tema dessa mensagem, o Senhor é o nosso descanso. É bem verdade que falar sobre sofrimento, sobre tragédia e dor, às vezes até chover no molhado. Faz parte da nossa vida, temos visto, vivido e perguntar para quem não sofre. Mas também, lendo estes três versículos, pude enxergar e experimentar, e estar experimentando do Senhor, algo que tem trazido descanso para a minha vida. Porque quando Jesus fala estes três versículos, que são muito significativos para os dias atuais. Jesus está inserido em um contexto, onde a lei, onde os escribas e fariseus, eles colocavam jugos e fardos pesados sobre o povo. Se nós lermos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nós vamos ver Jesus dizendo que os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés, colocando fardos pesados sobre o povo, dos quais nem eles mesmos poderiam suportar. E este texto, emblemático, singular e necessário para os nossos dias, nos traz uma verdade. Eu só vou trabalhar apenas hoje com uma verdade. que o nosso Senhor Jesus enfatiza, insiste em falar, que é a verdade que nós podemos desfrutar do Senhor e no Senhor descanso. Uma geração que consome todo tipo de tarja preta para trazer alívio e satisfação e controle para as mais diversas patologias da alma. E esse texto, Jesus começa, nesse versículo 28, fazendo um convite. Eu vou melhorar. Fazendo o convite. Não era um convite, um convite de qualquer pessoa. Mas ele faz, de forma singular, este convite para mim e para você. É o vinde do Senhor. Quando ele diz aí no versículo, vinde a mim. Apenas esta frase, inicialmente. Observe que esta frase é uma frase muito singular. Porque Jesus está convidando, Jesus está aqui trazendo uma perspectiva do vir. Uma perspectiva de que nós precisamos ir. Mas não ir, ou não irmos a qualquer lugar, ou pessoa, ou situação. Jesus diz, vinde a mim. Considera isso. A obra que Jesus faz na minha e na sua vida, não é uma obra terceirizada. Jesus não trabalha com terceirização daquilo que somente Ele pode fazer, na minha e na sua vida. E esta obra do descanso, é uma obra restrita somente ao Senhor. O Senhor sabia a condição e o estado dos seus discípulos, e da multidão a quem Ele estava ministrando. E a primeira coisa que o Senhor diz é, vinde. Quando o Senhor fala, vinde, nós temos que atentar para esta palavra, porque nos dá um norte, nos dá um sentido, nos dá uma direção, porque aquele povo já não suportava o jugo, do peso, da cobrança religiosa, que muitas vezes nós estamos sofrendo. e Ele diz, vinde a mim. E este a mim, está falando do próprio Cristo. Está falando do próprio Jesus. O convite parte de Jesus, para Jesus. Jesus não identifica um sacerdote da época. Jesus não identifica alguém que pudesse trazer descanso. mas Ele diz, vinde a mim. E a pergunta que eu lhes faço, por que nós devemos ir a Jesus? Quem é Jesus para dizer que eu e você devemos ir a Ele? Pretenciosidade? Não. Por que nós devemos ir? a Jesus. Quem é Jesus para fazer tal convite? Quem é Jesus que diz, vocês precisam vir a mim? Eles estavam apegados à lei de Moisés? Eles tinham a Torá? Eles tinham os escribas, os fariseus, os guardiões da lei? mas o Santo Jesus diz, vocês precisam vir a mim. Esses versículos, esses versículos, eles são muito usados em tons evangelísticos. E eu vou lhes mostrar que esse texto não se aplica a um tom evangelístico. Pode ser usado, mas primariamente o texto não está falando sobre um tom evangelístico. Porque ali estava a multidão e os discípulos ouvindo do Senhor. E o Senhor quer trazer um ensinamento. Vinde a mim. Por que eu preciso vir ou ir a Jesus? Ele vai se apresentar em toda a escritura. Mas eu quero apenas citar para não demandar tempo. Eu quero ser muito prático nessa mensagem. quando o Evangelho de João vai nos trazer as sete vezes que Jesus diz o que Ele é. Jesus vai dizer quem Ele é. E eu preciso estar atento para poder ir a Jesus quando Ele diz no Evangelho de João no capítulo 6 Eu sou o pão da vida. ir a Jesus é ter certeza de que nós estaremos alimentados. Mas não somente isso. João no capítulo 8 diz Eu sou a luz do mundo. Somente Ele pode iluminar as nossas trevas. Jesus está se revelando e também diz o terceiro Eu sou Eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10 de João Jesus agora se apresenta como a porta das ovelhas. Quarto Eu sou o bom pastor. Quinto Eu sou a ressurreição e a vida. Sexto Eu sou o caminho a verdade e a vida. Evangelho de João capítulo 14 versículo 6 Sétimo Eu sou a videira verdadeira. Eu não vou trabalhar sobre essas sete citações mas elas apresentam o caráter de quem é esse Cristo. Nós precisamos ir a Jesus porque Jesus Ele é. Note uma coisa igreja somente Jesus é. Ninguém pode dizer que é. Alguém pode dizer que será ou já foi mas somente o Senhor diz que é que foi e que será. Jesus é o único como dizem em Hebreus no capítulo 13 versículo 8 Ele é o mesmo ontem hoje e eternamente em Apocalipse Ele diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega somente Jesus pode dizer que é somente Jesus pode dizer que é porque nenhuma outra criatura nenhum outro Deus nenhuma outra instituição religiosa pode dizer que é porque somos temporais Jesus é o único que é eterno Jesus é o único que é imortal Jesus é o único que venceu a morte o pecado Jesus subjugou principados e potestades Jesus cumpriu a justiça de Deus para trazer redenção para a igreja Jesus ressuscitou ao terceiro dia como Paulo diz em primeira carta escurídica no capítulo 15 o que eu recebi eu vos entreguei que Jesus morreu segundo as escrituras que foi sepultado segundo as escrituras mas que ressuscitou segundo as escrituras somente Jesus é somente ele é o verbo ser pleno e completo somente ele é o pão a videira o ramo a porta o bom pastor por isso que nós precisamos atender a este convite vinde a mim e quando Jesus chama Jesus identifica o perfil dos seus convidados e ele identifica duas coisas em seus convidados primeiro todos vós que estáis cansados Jesus observou que o homem estava cansado e esta palavra cansado aqui no original ela tem uma ideia de cansaço físico ela tem uma ideia daquele cansaço que faz parte do corpo humano de alguém que estava levando cargas pesadas e também ele identifica e sobre carregados esta palavra no original sobrecarregados tem uma ideia de cansaço mental observe que não existe três tipos de cansaços ou nós estamos cansados fisicamente ou nós estamos cansados mentalmente e Jesus está abrangendo e vendo o cansaço no homem como um todo o seu cansaço físico e o seu cansaço mental e o contexto imediato como eu já adiantei para vocês era o julgo de escravidão imposto pelos escribas e fariseus sobre o povo mas hoje nós podemos ter certeza que nós vivemos um tempo de cansaço e sobre carga o homem vive um tempo de cansaço e sobrecarga emocional cansaço e sobrecarga por causa do pecado nós sofremos cansaço e sobrecarga por causa do pecado de Adão pecado original nós estamos debaixo de uma lei do pecado e a lei do pecado cansa porque quando nós praticamos vivemos uma vida no pecado uma vida debaixo do pecado nós vamos ter cansaços mentais e Jesus está identificando que havia um público com dois tipos de cansaço físico e o cansaço mental e ele diz vocês estão assim mas vocês podem vir a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados eu não sei qual é o seu cansaço eu sei o meu que ontem eu não estava nem conseguindo levantar os braços estou aqui sob medicação depois de uma entrada na urgência para poder pregar hoje pela manhã e a noite mas uma coisa é certa ele diz que nós precisamos ir a ele e este vinde continua ativo pelos séculos dos séculos dos séculos o Senhor sempre está nos convidando o Senhor sempre está nos chamando este vinde é um vinde solene é uma chamada solene a chamada universal do Senhor venham venham todos vós que se encontram cansados que se encontram sobrecarregados com esta vida porque irmãos esta vida eu estou convencido eu estou convencido com os meus 44 anos de vida com tudo que eu vivi e experimentei nesta vida eu estou convencido que nada será mais importante do que o Senhor não tenho perspectiva nenhuma de achar alguma coisa quantia financeira proposta trabalhista obra familiar que possa ser maior do que este Senhor e se fizer porque eu entrei na loucura do pecado venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei observa a palavra alívio preste atenção nessa palavra alívio significativa nesse texto o Senhor está dizendo que quando nós atendemos ao convite de irmos a Ele Ele está prometendo alívio e o que é alívio alguém já experimentou alívio aqui eu já experimento quase que sempre ontem eu experimentei um alívio muita dor muita cheguei quase chorando no médico eu disse vou me dar morfina porque eu não estou aguentando aí você toma aquela injeção e aquela injeção te traz alívio e é isso que o Senhor quer fazer conosco porque a ideia de alívio é alguém que está pressionado é alguém que está sob tensão existe uma tensão existe um peso existe uma opressão existe algo que está te tensionando mas Jesus está dizendo venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados porque eu quem é que vai aliviar observe o pronome ele é pessoal eu vos aliviarei Jesus não vai fazer com que o seu alívio seja aliviado por outrem por outros pelo dinheiro pela religião não o alívio que vocês precisam está em mim eu que vou aliviar você isto é sublime isto é gracioso é glorioso porque o alívio que você precisa está na pessoa bendita de Jesus Cristo eu vou te aliviar você crê nisso? segunda verdade no capítulo versículo 29 tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a alma irmãos segunda verdade que Jesus agora oferece o julgo dele Jesus oferece o julgo que lhe pertence nós dentro da nossa natureza nós não podemos viver sem julgo nós precisamos estar debaixo de regra nós precisamos estar debaixo de um limite porque Jesus ele não está tirando em si o julgo ele está tirando o julgo da opressão mas está dizendo assim vocês precisam tomar o meu o meu julgo uma ideia que os comentaristas falam daquela ideia que existia uma peça que chama-se canga ou parelha que existia um boi que fazia um serviço de animal de tração geralmente com bois poderia ser outros animais fortes e você pegava um animal mais maduro mais velho mais experiente para fazer o serviço rural e você pegava essa canga e colocava um outro animal o que Jesus está dizendo é que vocês precisam tomar o meu julgo ele vai dar a assistência necessária para que você e eu consigamos cumprir com aquilo que ele está determinando e ele diz e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração abra sua bíblia em Mateus 23 versículo 1 então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus fazei e guardai pois tudo quanto vos disserem porém não os imiteis nas suas obras porque dizem não fazem atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens entretanto eles mesmos com medo querem movê-los praticam porém todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens esta era a obra farisaica e Jesus está dizendo eu sou manso e humilde não quero ser chamado estar nas praças não quero me assentar nos primeiros lugares não quero aparecer porque eu sou humilde a ideia aqui de humilde é o contrário de soberba Jesus está revelando o seu caráter manso nós podemos olhar para o Senhor porque ele é manso e humilde de coração 1 Pedro no capítulo 2 versículos 21 por favor disso projeta para mim ou Bia por gentileza 1 Pedro capítulo 21 capítulo 2 versículo 21 por quanto para isto mesmo fostes chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos fomos chamados existe um vinde ali nós fomos chamados e nós devemos seguir o seu exemplo por favor 22 o qual não cometeu pecado sem dolo algum se achou em sua boca pois nele quando o trajado não revidava como um traje quando o maltratado não fazia ameaças mas entregava-se aquele que julga retamente 24 carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados 25 porque estavam desgarrados como ovelhas agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas Jesus fez esse chamamento e ele nos dá o exemplo por isso que nós podemos ir a Cristo porque nós devemos aprender deste Senhor deste chamado que ele faz para nós porque ele é manso e humilde de coração e a ideia de aprender é uma ideia de aprender pelo exemplo por aquilo que ele pratica faz obras não de uma forma intelectual aprender do Senhor é aprender pela sua vida porque não se achou dolo em sua boca não se achou pecado no Senhor quando o trajado não revidava por isso que nós podemos confiar neste caráter perfeito que está na pessoa de Jesus e aí a última frase do versículo 29 ele diz e achareis descanso para a vossa alma existe um princípio na teologia princípio da repetição quando uma palavra ela se repete a gente precisa parar para estudar esta palavra porque ela é significativa no 28 ele diz e eu vos aliviarei no versículo 29 ele está dizendo e achareis descanso para a vossa alma alívio e descanso Jesus está propondo a partir dele mesmo trazer uma condição espiritual para o homem de ter a sua vida aliviada e a sua vida descansada descansada o problema irmãos é que talvez nós estamos querendo buscar alívio na religião na religião evangélica e a religião não vai produzir alívio a religião não vai produzir descanso para a alma só quem pode trazer alívio e descanso para a alma é Jesus e somente Jesus Jesus e mais não somente Jesus mas Jesus não somente o Senhor em sua plenitude em sua graça temos acompanhado dramas familiares de perto temos visto eu tenho acompanhado dramas de perto de sofrimento humano e quando chego para essas pessoas sem entonar minha voz sem subir do tom da minha voz para orar olha a única coisa que eu digo para elas Jesus traz descanso e alívio porque está escrito porque ele diz porque o sofrimento existe mas comitantemente paralelamente ao sofrimento existe a promessa do Senhor que aqueles que forem a ele ele vai dispor de alívio e de descanso ele encerra no 30 dizendo assim porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve irmãos observemos estas quatro palavras que foram proferidas por Jesus alívio descanso para a alma fardo leve e jugo suave suavidade leveza descanso e alívio em três versículos o Senhor está sendo enfático a querer dizer para você nesta noite para mim você não precisa viver assim porque em Cristo você pode encontrar descanso alívio alívio suavidade leveza irmãos não é só sofrimento não é só lamúria Jesus está dizendo vinde a mim todos todos vós que está cansados e sobre carregados porque eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a alma irmãos eu poderia vir do Gênesis até Apocalipse texto sobre texto ratificando a minha mensagem mas não farei isto porque o texto é sagrado estes três versículos são suficientes para dizer que Jesus traz descanso e alívio para a sua igreja eu não preciso formar uma tese bíblica para nos convencer existe o sofrimento mas existe o consolo ainda salmo 23 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra na morte tu estás comigo porque a tua vara e o teu cajado me me consola podemos passar pelas mais difíceis tragédias podemos viver e viveremos estavam brincando com o pastor aqui que a gente vai morrer de que pastor a gente vai morrer como o senhor vai morrer eu vou morrer de vez eu já estou com as prévias já estou com prévia já estou já nas prévias o senhor de repente apaga de vez vai-se embora a gente brincando porque a gente vive todo dia o drama da vida mas também podemos ter a certeza e viver esta certeza de forma plena o senhor tem alívio o senhor tem descanso nós não precisamos viver atormentados com medo do amanhã com medo de quando nós vamos morrer se vamos morrer com medo do satanás com medo do ônibus com medo do avião com medo de ter filho com medo de desemprego com medo de dinheiro com medo de sem dinheiro nós podemos descansar no senhor chega dessa vida oscilante uma hora crê outra hora não crê nós podemos dizer senhor eu estou cansado e sobrecarregado mas o senhor vai tirar o fardo o senhor pode tirar a dor a tormenta da sua alma e trazer uma condição de paz porque a paz que eu vos dou o mundo não pode a dar Paulo vai dizer que em filipenses que a paz que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus pode vir o que vier pode acontecer o que quiser mas a paz o alívio o descanso a suavidade e a leveza são reais verdades absolutas e irrefutáveis para mim e para você que é isso ficamos sendo encurralados pelo mundo caído ficamos sendo encurralados nas nossas emoções pelo sopro do diabo do mundo o Senhor tem alívio o Senhor tem descanso o Senhor quer colocar sobre mim sobre você um jugo suave e um fardo leve estas quatro palavras parte de um Senhor tão educado um gentil na tratativa emocional de um povo que sofria horrores dos seus algozes hipócritas que subjugava-os que maltratava-os o Senhor fez o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou você leu o capítulo 12 bem depois de alguns versículos o Senhor vai ser criticado porque estava operando curas no sábado ele vai dizer alguns versos à frente eu sou o Senhor do sábado o Shabat não é um dia o Shabat é uma pessoa o Shabat é Yesu é Jesus o nosso descanso é Cristo não é no sábado não é no domingo nem na segunda-feira não é no relógio não é no calendário não é no tempo do homem o nosso descanso é Cristo é Cristo o nosso descanso é o Senhor eu sou o Senhor do sábado Hebreus capítulo 4 versículo 9 projeta por gentileza queridos portanto resta um repouso para o povo de Deus versículo 5 versículo 10 porque aquele que entrou no descanso de Deus também também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas 11 esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência resta um descanso para o povo de Deus e Deus providenciou o descanso por meio de Jesus Cristo Apocalipse 22 eu vou encerrar vamos ler aqui do 13 para ganharmos tempo eu sou o alfa e o homem o primeiro e o último princípio e o fim bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista ao direito a árvore da vida e entre na cidade pelas portas fora ficam os cães os feiticeiros os impuros os assassinos os idólatras todo aquele que ama e pratica a mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã agora observe o versículo 17 o espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve diga vem aquele que tem sede venha aquele que quiser receba de graça a água da vida a teologia do convite é uma teologia do pai do filho e do espírito o espírito e a noiva dizem vem meu irmão e minha irmã eu encerro lhes afirmando a seguinte verdade primeiro é verdadeiro que o senhor está nos chamando nós podemos descansar no senhor nós podemos encontrar descanso para nossa alma e o descanso para nossa alma não é só nesta vida mas é numa vida também no porvir você não precisa dar cabo da sua vida você não precisa desistir jogar tudo para cima porque o senhor pode cumprir uma obra em você indizível de salvação de restauração de perdão de libertação te fazendo um filho uma filha para que você possa experimentar tal verdade e não se esqueça vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma tomai sobre vós o meu jugo porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave graça e paz